Espera, duas e meia da tarde, nos encontramos aqui no programa Fundamente-se, onde eu sempre trago alguém para a gente conversar ou uma apresentação a respeito de investimentos voltados para o investidor que foca constituir uma carteira visando o longo prazo. Sempre eu trago aqui um convidado especial e hoje não vai ser diferente, eu trouxe aqui o Tiago Lacerda, ele é orientador financeiro e tem um canal do YouTube que está crescendo a passos largos. Obrigado, Tiago, por estar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Tiago. E é sempre uma grande alegria poder estar falando do mercado e conversando com as pessoas que têm interesse em aprender sobre investimentos consistentes, investimentos que podem gerar qualidade de vida e gerar melhoria para a nação brasileira como um todo. E a gente estava almoçando antes e estávamos debatendo o que nós iríamos tratar hoje e acho que um assunto que está à tona, vem à tona, é a questão de constituir uma carteira previdenciária. Como constituir uma carteira de investimentos que vai te prover renda para a sua aposentadoria? A gente não precisa falar muito, o sistema previdenciário público do Brasil, ele tem as suas limitações, e eu estou sendo generoso na palavra, as reformas são necessárias porque ele é um sistema insustentável. E por conta disso, é necessário que o indivíduo tenha a consciência de que ele mesmo não vai precisar constituir a sua carteira previdenciária. E aqui o Tiago, ele é uma pessoa que advoga também a favor da carteira previdenciária através de investimentos. E, Tiago, vamos fazer algumas perguntas em relação a isso. É só para milionário? É só o cara que é muito rico que consegue? Ou o cara que consegue economizar 200 reais por mês, ele também consegue constituir uma carteira previdenciária? Essa é uma excelente pergunta, é um dos grandes mitos que existem na sociedade brasileira de que para a pessoa ser investidor ou investidora, ela precisa de um montante financeiro muito alto ou precisa ter uma condição financeira exatamente acima da média, o que não é verdade. E nós temos duas tendências que ocorrem entre os brasileiros. Ou essa pessoa, muitas vezes, ela delega a outro a questão de administrar as suas finanças, os seus rendimentos, e aí ela acaba jogando nas mãos de agentes financeiros tradicionais, como os bancos, como corretoras, etc. Ou uma outra tendência importante é a pessoa cair nas aplicações especulativas, nas investimentos de curto prazo. Eu defendo uma modalidade de que qualquer brasileiro, qualquer um, independente da classe social, independente da idade, a pessoa pode se permitir aprender alguns critérios básicos. São critérios simples que ao alcance de qualquer pessoa e que esse brasileiro consiga administrar as próprias finanças, administrar os próprios investimentos, buscando construir, no decorrer do tempo, uma carteira geradora de renda. Isso normalmente se faz em modalidades que são diferentes das modalidades tradicionais e bancárias. Então, estou me referindo especificamente à Bolsa de Valores. Porém, quando se cita a Bolsa de Valores, tem um certo mito envolvido. Esses mitos de que a Bolsa é arriscado, de que a Bolsa é para ricos, como foi a questão da pergunta, e que não é verdade. Você, como brasileiro, que tem hoje R$ 100 por mês, que pode separar da sua renda normal, do seu salário, por exemplo, para investir todos os meses, já pode começar a escolher, obviamente, com critérios pré-definidos, boas empresas, bons papéis, no caso em ações ou também em fundos imobiliários, e assim construir uma excelente carteira de rentabilidade que pode crescer no decorrer do tempo, atingindo um patamar onde esses rendimentos possam sustentar essa pessoa. Isso é viável e está sendo provado por muitas pessoas que têm feito, que têm trilhado esse caminho. Obviamente, não é um caminho que eu vá conseguir consolidar de um dia para o outro. Eu preciso utilizar o tempo ao meu favor e também aplicar critérios que possam me fazer escolher as boas ações, as boas empresas, os bons fundos imobiliários. Mas, do contrário do que muita gente pensa, não é algo extremamente complexo, extremamente difícil. Vale dizer que qualquer pessoa consegue. Até jovens, crianças, hoje em dia, com a ajuda dos seus pais, já estão começando a fazer esse processo. Então, é muito interessante porque é extremamente viável e quando a pessoa se permite aprender um pouquinho, se permite estudar, ela consegue vencer esses mitos e consegue, então, vislumbrar potenciais de rendimento que as modalidades tradicionais dos bancos, dos agentes financeiros tradicionais do Brasil, não fornecem a essa pessoa. Então, a gente conquista a rentabilidade real, muitas vezes acima da média tradicional que os bancos oferecem, por exemplo, nos programas tradicionais, tipo VGBL, VGBL, ou até mesmo a famigerada previdência social, que a gente sabe que no Brasil está tão complicado, devido a todos os aspectos políticos e sociais que a gente tem vivido no país. É isso. E, Thiago, você também, como nós, é um advogado a favor do mercado acionário e também do nascente e crescente mercado de fundos imobiliários. Vamos falar um pouquinho dessas duas categorias e o que elas têm de diferente na composição da carteira previdenciária. Qual é o tipo de investidor que deveria investir em cada um desses ativos? Cabe os dois na carteira? Depende? Maravilha. Qual é a sua opinião? Então, as duas modalidades, tanto ações de caráter defensivo, e aí tem algumas características, obviamente, não são todas as empresas, não é qualquer ação que a pessoa deve buscar colocar seu foco. São realmente aquelas empresas com bom histórico de gestão, que têm rentabilidade já explícita há muitos anos, empresas que te garantam uma certa segurança e blindagem patrimonial no caso das ações. Mas nós temos aí, e está crescendo muito agora nos últimos tempos, a questão dos fundos imobiliários, que também se constituem uma modalidade extremamente eficiente por ser justamente uma geração de renda passiva para esse investidor. Os fundos imobiliários hoje distribuem praticamente 95% de sua rentabilidade para os seus cotistas, no caso, que não seriam acionistas, mas eu costumo dizer aos meus alunos que fundos imobiliários é uma aplicação análoga às ações. Não são iguais, obviamente, têm suas diferenças técnicas, porém, a forma de eu buscar a rentabilidade passiva é algo análogo, ou seja, semelhante. Então, o fundo imobiliário também tem sua consolidação da sua gestora, dos inquilinos, dos contratos atípicos, e quando a gente aprende a analisar esses fundos, eu posso ter aí uma garantia para médio e longo prazo de uma rentabilidade constante e crescente, especialmente agora que a economia brasileira vislumbra uma tendência de retomada, de crescimento. A gente vem, durante muitos anos, numa recessão violenta no país e isso tende a mudar agora, chegamos a um fundo, digamos assim, tende a mudar com as novas políticas que vão entrar. Independente do governo que for entrar por aí, eu acredito muito fortemente que o Brasil tem a tendência em colocar a casa em ordem agora a nível econômico e essas aplicações podem gerar para um investidor que souber aproveitar o momento agora, atual, uma excelente carteira que vai gerar uma renda consolidada para essa pessoa. E quando a gente fala em aposentadoria, tem um outro ponto, Tiago, que eu gosto de colocar, que muitas vezes as pessoas associam aquele termo pejorativo do final de carreira, a pessoa se aposenta porque ela já está velha, parar de trabalhar e se torna improdutivo. O que não é verdade. A gente tem que reconstruir o conceito de previdência, o conceito de aposentadoria. E, na verdade, o conceito mais correto dentro de uma postura mental correta e que o brasileiro deveria compreender é que a aposentadoria nada mais é do que você ter uma renda que te permita te liberar em termos de tempo ou você não precisar mais se dedicar a nível formal a um emprego tradicional, por exemplo, e você tenha uma renda suficiente para viver de forma adequada, com qualidade de vida você e sua família. A partir desse momento, não significa que você vai parar. Muito pelo contrário. Agora você vai ter uma renda que vai ser possível te sustentar e você vai poder utilizar o seu tempo conforme a tua consciência, conforme os teus objetivos de vida, conforme aqueles sonhos que cada um pode ter. Com certeza, a nossa sociedade, ela seria muito mais produtiva. a nossa nação brasileira cresceria muito mais se os brasileiros tivessem essa consciência. Mas, infelizmente, os planos tradicionais e aquilo que ensinam a população justamente leva por um caminho tortuoso, digamos assim, de 30, 40 anos e muitas vezes a pessoa acaba chegando ao final da vida sem ter essa condição de renda satisfatória que lhe deu uma boa qualidade de vida. E aí existem tantas e tantas pessoas que já atingiram a aposentadoria, só que, no entanto, a gente percebe que essa pessoa não tem condições de uma qualidade de vida financeira. Então, a hora para você começar a desenvolver esse aspecto financeiro é o agora. Quanto antes, melhor. Então, se nós ensinarmos aos nossos filhos a maneira correta de enxergar os aspectos financeiros no decorrer da vida, para, desde cedo, construir esses investimentos, ou seja, calcar a economia individual em cima de ativos consistentes que são investimentos geradores de renda, essa pessoa, quando chega à idade adulta, seus 20, 30, 40 anos, que ela está no ponto máximo da sua capacidade produtiva, ela pode, além de produzir em cima de uma atividade da qual ela tem a vocação, ser uma altruísta dessa ou daquela área, ou seja, ela vai trabalhar por vontade própria e não por uma necessidade financeira, porque a necessidade financeira já vai estar sendo atendida pelos rendimentos dos ativos que essa pessoa veio construindo no decorrer da vida. Assim sendo, a ideia, o conceito de carteira previdenciária, ele é um conceito relativamente novo, porque está sendo modificado a partir dessas novas perspectivas, não é um conceito ensinado de forma tradicional pelas instituições, porque, definitivamente, os gerentes bancários de instituições financeiras, de corretoras, eles não têm interesse que você realmente pratique isso de forma mais visceral, de forma mais consciente, e querem te manter aprisionado, talvez, nos padrões tradicionais, onde eu tenho produtos que mais beneficiam as instituições do que a pessoa. Então, é isso, é uma revalorização na maneira de pensar e que está acessível a todo mundo, do mais simples ao mais abastado, da pessoa que tem um rendimento pessoal baixo ao empresário consolidado, que talvez tenha um nível de rendimento muito maior. Porém, todos conseguem, utilizando a disciplina e o tempo ao seu favor. O que falta para nós, talvez, para concluir, seria esse impulso, primeiro, se permitir aprender, porque a gente é muito ainda aprisionado aos medos, às inseguranças, por conta desses mitos infundados que foram criados no decorrer da história. E, em segundo lugar, se permitir estudar, e, em segundo lugar, a pessoa começar, hoje mesmo. Não existe essa questão de que eu sou muito novo para começar, o melhor momento é agora, quanto antes melhor, e não existe aquela questão de, ah, eu sou muito velho já. Não. Eu tenho alunos, por exemplo, que já passaram dos 65 anos de idade, estão começando e estão tendo excelentes resultados. Porque a perspectiva de uma carteira geradora de renda é muito menos tempo do que a previdência tradicional, que demora 30, 40 anos. Eu costumo dizer que se a pessoa tiver uma organização financeira, um aporte mensal adequado, entre 5 e 10 anos ela consegue uma excelente carteira geradora de renda. e se você for comparar 5 e 10 anos com 30, 40, que é a previdência tradicional, você tem uma vantagem de tempo excelente aí. É, e tem alguns pontos que eu gostaria de adicionar. Primeiro, que a cada ano que passa, o brasileiro, ele não se aproxima um ano da morte, ele se aproxima apenas nove meses. Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Então, como você disse, tem gente que começa com 65, mas cada vez mais as pessoas vivem mais, óbvio, não é só no Brasil, isso é um padrão mundial. Então, nunca é tarde, porque as pessoas vão viver cada vez até mais tarde, né? E o que o Thiago fala, e eu concordo 100%, que é construir uma previdência através de investimentos listados em Bolsa, não é algo revolucionário, é algo que já existe nas principais economias do mundo. Nos Estados Unidos, os fundos de previdência, os grandes fundos de pensão, eles têm o grosso do seu patrimônio aplicado em ações do SP500, empresas grandes, etc. Inclusive, nos Estados Unidos, as faculdades custam muito caro e muitas vezes os pais costumam economizar desde cedo, né? Para quando a criança que nasce, quando tiver 18 anos, poder entrar numa faculdade. E essa poupança é feita em ações. É o vovô e o pai que compram 200, 300 dólares em ações da Coca-Cola, do JP Morgan, do Bank of America, da Berkshire Hathaway. Isso aí, depois de 18 anos, é muito difícil você ter um período que as ações na média não valorizem. Exatamente. E isso é uma cultura que a gente vê muito presente nos países que tem um histórico de Bolsa de Valores mais consolidado. Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Ásia e tal. No Brasil, nós não temos isso. No Brasil, se nós pegarmos os nossos antepassados, os avós, nós percebemos a seguinte situação. Os avós, eles tinham uma condição de vida boa, os pais, a condição de vida já não foi tão boa assim, os filhos estão aí ralando muitas vezes e com exceção de algumas poucas famílias que existe aí uma herança e tal. Mas nós precisamos mudar essa realidade aqui. Então, o que o Thiago aqui está colocando é muito verdade. Por exemplo, nos Estados Unidos, um jovem, ele já vem fazendo isso desde cedo, quando ele chega à idade adulta, a profissão que ele escolher, ele vai seguir por vocação. A necessidade financeira básica já está praticamente resolvida. No entanto, quando você tem uma comparação com o Brasil, nós percebemos que é o contrário. A pessoa passa a vida inteira, talvez, sem ter uma orientação correta, lutando muitas vezes para acumular dinheiro sem conseguir, porque os rendimentos são baixos e então ela chega na idade adulta muitas vezes até com dívidas. Eu fui só um exemplo disso, eu fui um brasileiro tradicional, passei por todos os problemas que o brasileiro tradicional já passaram. Endividamento, cheque especial, cartão de crédito estourado. No entanto, é possível você reverter essa situação também. Então, até mesmo para aquelas pessoas que sofrem hoje de um endividamento, de que não consegue se relacionar bem com as suas questões financeiras, é possível, através de técnicas corretas, essa pessoa modificar essa situação. E quanto antes ela começar, melhor. Quanto antes essa pessoa iniciar o seu trabalho de construção patrimonial, porém, da maneira correta, ou seja, com os critérios corretos, com a forma correta de investir, vamos usar esse termo, ela com certeza vai ter resultados muito além daqueles que ela imagina. Só que, infelizmente, no Brasil, nós temos também um outro padrão. ou a pessoa está nos produtos básicos bancários ou ela quer ir para a área especulativa, para as operações de alavancagem, para as operações que, infelizmente, acabam fazendo essa pessoa se expor a um risco desnecessário. Então, a questão é ela se permitir estudar, aprender que existe, talvez, um potencial de rentabilidade interessantíssimo na Bolsa de Valores para aquelas pessoas que investem da maneira certa e é algo acessível que dá para aprender. Não precisa ser nenhum experto, que é um outro mito que, às vezes, gostam de dizer que a Bolsa de Valores é só para os economistas, é só para os expertos de mercado. Não, é algo acessível a todo cidadão. Tanto é que, em alguns estados, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 75% da população investe em Bolsa. No Brasil, se nós analisarmos os dados recentes, nós vamos ver que nem 1% ainda da população investe na Bolsa de Valores. Então, é um nascedor de uma nova mentalidade que a gente precisa divulgar. Então tá, vamos lá, divulgar. Então, divulga também o seu canal aí. Isso, o meu canal no YouTube é o Aprenda Investimentos, está à disposição, tenho vídeos didáticos ensinando a pessoa a reorganizar a sua forma de entender as finanças, de entender a economia e de criar investimentos consistentes, ou seja, investimentos que vão gerar para essa pessoa uma rentabilidade real acima da inflação, que ela tenha poder de construção patrimonial. Obrigado, Tiago, queria agradecer a sua presença aqui e aqui se encerra mais um programa Fundamente-se, um programa orientado para o investidor de longo prazo. Até quarta-feira que vem. Bons negócios!